Você sabe o que é Spotter Day? Não? Então, vem comigo que eu vou te contar. É um dia em que os apaixonados por aviação e fotografia podem clicar os aviões e os espaços do aeroporto bem de pertinho. A Infraero convidou essa galera pra um dia massa lá no aeroporto de Belém. Olha só como foi! O povo chegou e do terminal mesmo já começou a tirar foto de tudo. Mas, lógico que todo mundo queria ir pra pista. Então, bora! Você pode ser até bonitinho ou bonitinha, mas olha esse Airbus A320 que coisa linda! O pessoal não perdeu tempo e fez fotos incríveis. E todo mundo curtiu demais! Valeu, Infraero! Se você perdeu esse Spotter Day mas quer participar das próximas edições fica ligado nas redes do M-POR.